A Record TV promoveu hoje debates entre os candidatos aos governos estaduais. Em São Paulo, sete candidatos participaram. Os candidatos chegaram à sede da Record TV no início da tarde e foram recebidos pelo vice-presidente de jornalismo, Douglas Tavolaro, Paulo Skaff, do MDB, Márcio França, do PSB, Rodrigo Tavares, do PRTB, Marcelo Cândido, do PDT, Lisete Arelaro, do PSOL, Luiz Marinho, do PT, e João Dória, do PSDB. O debate, mediado pelo jornalista Reinaldo Gotino, foi dividido em três blocos. Nos dois primeiros, cada candidato escolheu dois adversários para fazer perguntas com réplica e tréplica. No último bloco, os candidatos tiveram um minuto para falar diretamente ao eleitor. Com regras que privilegiaram o confronto entre os candidatos, os eleitores puderam comparar as propostas, tiveram a chance de conhecer melhor as ideias e o perfil de cada um antes de decidir quem vai comandar o Estado de São Paulo nos próximos quatro anos. As eleições estão chegando, a gente está crescendo bastante, mostrando que é possível ter um segundo turno com gente preparada. O primeiro debate é importante para as pessoas observarem a diferença de comportamento na história. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco em esclarecer, mostrar algumas das minhas ideias. Foi o debate em que mais propostas para o Estado de São Paulo saíram, onde as cartas estão sendo colocadas na mesa. Esse debate contribuiu seguramente para que esses indecisos possam tomar a melhor decisão. Pudemos, todos pudemos, expor nossas propostas, nossos programas. O confronto direto também, eu diria, é mais emocionante, ele é mais provocativo e torna mais interessante o debate também. A proposta é realmente essa, colocar o confronto onde um candidato fica frente a frente com outro candidato, a tela dividida ali entre os candidatos. Isso é muito importante porque você tem a reação do candidato quando está ouvindo a pergunta, o outro quando está ouvindo a resposta. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.